do Porto, eu vim testemunhar uma visão, digamos que uma visão que eu tive, Deus me agraciou para eu contemplar aquilo que já temos ouvido na igreja. Sábado estive escalada como anfitriã para dirigir o culto de sábado. E sentada lá no meu lugar, acompanhando o culto, quando o apóstolo começa a pregação, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, uma coisa é ouvir, outra coisa é ver. Meu Deus, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, e na sexta-feira, uma irmã nossa lá em Angola, em Minda, testemunhou que viu o apóstolo em três. Deus, aleluia. E eu pude ver, eu pude ver, eu comecei a chorar, o meu choro vinha de dentro, eu chorava do coração para fora. E eu estava dizendo, o que é isso, o que é isso? O apóstolo, ele tinha mais dois apóstolos lá, e era uma imagem, meu Deus, ele explicava. E eles se movem, tudo sincronizado, os movimentos é tudo igual. E eles estão, eu não sei dizer se é branco, é uma coisa que não se consegue explicar. E eu comecei a chorar e a dizer, por que eu estou a ver isso? Deus, o que é isso? E o Espírito dizia, era isso, que era para eu entender o poder que o apóstolo tem. E depois que você manda mensagem para o Breira, que eu era, onde eu estou a ver, o Breira, eu chorava, eu chorava. E elas vão dizer a glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Foi muito forte, foi muito forte. Obrigada, Jesus, obrigada. Aleluia. Glória a Deus.